E agora eu quero chamar aqui para conversar conosco uma pessoa muito especial Ana Paula Reis, bem-vinda Ana Paula Boa noite Senta aí por favor Ana Paula, alegria que você esteja aqui porque Nós, eu já tinha gravado programas com Ana Paula, mas na TV Evangelizário Eu ainda faço um programa na TV Evangelizar, só que eu vou para Curitiba E no início eu fazia em Caxias E agora como estamos gravando para Pai Eterno aqui em Caxias Por isso é uma alegria que você esteja aqui Eu vou falar um pouco da Ana Paula, ela é especialista em luto Como eu anunciei antes, mestre doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul Doutoranda em Teologia e fundadora do Instituto LUSP Ana Paula, nós queremos falar também de mãe Mas a partir daquilo que você faz, do seu trabalho Que é ajudar pessoas, também mães, a superarem o luto Existe muito luto não superado hoje? Sem dúvida, a gente pode pensar que para cada morte no Brasil Estimamos de 3 a 4 pessoas ligadas, verdadeiramente ligadas Então com tudo que nós estamos enfrentando, inclusive a pandemia A gente pode imaginar uma população de milhões de pessoas enlutadas hoje Especialmente as mães Inclusive estou representando aqui o GAP, o Grupo de Apoio a Mães Anjos Secretos do Instituto LUSP Que hoje tem 387 mães Que se encontram semanalmente Para trocar experiências e caminhar na direção da vida Ana Paula, para superar o luto Eu já gravei um programa Que alguém, um pai disse Eu desci ao inferno Com a morte da minha filha Significa isso mesmo? A morte? A gente pode pensar que O processo de luto da perda de um filho É o luto com maior número de complicadores E vulnerabilidades em relação a todos os outros Justo porque o amor de mãe tem uma força especial Uma força transformadora E essa primeira dor aguda Ela não é só uma dor física Ela não é só uma dor psicológica Ela é uma dor total É uma dor na alma E não é incomum que as mães que perdem os filhos Tenham que ser cuidadas Inclusive do ponto de vista médico Não só psicológico O aconselhamento espiritual e a fé Tem um papel muito importante nesse processo também Essa dor da alma Tudo dói Não é só dor na mente Quando a pessoa de alguma forma Fica dolorida totalmente É isso que acontece? Sim E a perda de filhos para as mães Diferente de outros lutos Também é considerado um luto Em que a gente questiona até o seu final Porque as mães aprendem a viver num mundo Onde os filhos não estão mais Mas essa emocionalidade Esse afeto e essa saudade É pra sempre E é justamente esse amor Que faz o peito doer Essa dor total acontecer Num primeiro momento É o amor que vai Erguer a cabeça desses pais E fazê-los andar À frente Porque o amor é um contrato de vida Antes o senhor falava Padre Ezequiel Sobre a fonte A cura A vitalização E isso nós encontramos no amor De um modo muito especial Dentro da fé Para as mães que acreditam E vivem o processo de luto Essa relação de intimidade Na comunhão Ela é um fator muito protetivo Para o processo de luto Ajuda muito Porém A gente precisa escutar As diversas fases Que vão acontecendo No luto Para essas mães Talvez num primeiro momento Não seja tão fácil assim Voltar o seu rosto Para Deus E para essa iluminação Porque nós temos Uma relação com Deus Que nessa intimidade Nos permite também protestar Nos permite sentir essa dor E não é incomum também Que a fé passe por um processo De transformação Muito importante A comunidade A comunidade A família Tem uma função primordial Nesse processo Como rede de apoio De suporte De amparo As mães em geral Trazem para nós Por que será que a comunidade Não gosta de conversar Sobre os nossos filhos falecidos Os amigos passam por nós E às vezes atravessam a rua Às vezes não nos abraçam Ou deixam de manter contatos sociais Justo porque a comunidade em geral Não sabe se falar sobre os filhos falecidos Ajuda ou não Mas a verdadeira escuta E dentro da fé A gente também fala de uma escuta De uma escuta profunda e íntima Passa por poder acolher essas lágrimas E todas as memórias Que nascem e renascem desse amor Além dessa Do amparo da comunidade Que é muito importante Certamente sempre se encontra Para um apoio de alguma pessoa Muitas vezes a pessoa Como eu já ouvi você dizer É mais saudável que a pessoa diga Estou com você Do que criar muitas coisas Exatamente Ah, era vontade de Deus Tinha que ser assim Porque isso é uma linguagem Totalmente distorcida Que não ajuda em nada Mesmo Até mesmo hoje Você entrar em uma questão Mais teológica De que era vontade de Deus Que Deus marca a hora Que eu já falei também Aqui em outros momentos Que não é A posição certa Porque Deus Que bom ouvir isso Padre Ezequiel Que bom Isso é muito valoroso Sabe que eu começo Sempre conversando Sobre esse suporte Às mães e aos enlutados Dizendo que quem inicia Uma conversa Um diálogo de suporte Defendendo Deus Já não começa muito bem Não, não Ana Paula Para as pessoas Que estão em casa E estão vivendo o luto Questões assim Práticas Porque muitas vezes Nem é fácil Em pouco tempo Também dizer Muita coisa prática Mas certamente Tem algumas atitudes Importantes Que a pessoa pode ver E dar atenção Para de fato Enfrentar o luto Porque Nós precisamos Carregar o luto De alguma forma Sim Então O senhor usou O termo superação Na psicologia Nós usamos O termo travessia Porque superar Pressupõe Passar por cima E atravessar É passar por dentro O luto materno É um fenômeno De travessia Então a gente pode Pensar do ponto Do ponto de vista Prático Primeiro Compreender que A dor É o custo Do amor Quando a gente Sente dor A gente está em contato Com todo o nosso amor E o processo De luto É um fenômeno É uma caminhada De filtragem A morte É o ponto final De um livro Inteiro É preciso Separar O que é dor Do que é filho amado O processo De luto Permite essa Separação De tempos Em tempos De etapa Em etapa E se somos Capazes De mergulhar Na dor Nas nossas lágrimas Nós somos Capazes De buscar O que existe De mais precioso Em nós E a gente Sempre pensa Também do ponto De vista teológico Quanto mais Violenta É a circunstância É a circunstância Que a gente vive Mais a gente Necessita Do que é sagrado O luto Vai trazer Esse processo De resgate Do que é sagrado E com o tempo Esse amor Que se apresenta Sob forma de dor Vai sendo limpo E reorganizado Trazendo de volta Aquilo que existe De mais precioso Para nós Então do ponto De vista Prático Um dia De cada vez Vamos viver Um dia De cada vez Contar com a nossa Rede de apoio Buscar informações Sobre o que é normativo E esperar viver No processo de luto Também é muito importante E compartilhar Dar palavras A dor Encontrar pessoas Que sejam capazes De nos escutar Sem nos dar Conselhos Sem julgar O que sentimos E nos oferecendo Tempo Essa Dar palavras A dor Como é que poderia ser Para que as pessoas Exemplificar Quando nós vivemos Uma dor Tão intensa Como essa É muito difícil Entrar em contato Com a dor O primeiro instinto É fugir da dor O primeiro instinto É tentar Continuar vivendo Dia a dia Trabalhando Exercendo Suas funções E isso gera Um encapsulamento Porque a dor emocional No processo de luto Ela é o que ela é Então ela vai acontecer De qualquer forma Se nós suprimimos A dor No momento em que ela Entra em contato Conosco E a gente Não consegue mais Fugir dela Porque ela derruba A porta Ela derruba As trancas Então a gente Tende a responder Com uma dificuldade Muito maior Se nós conseguimos Entrar em contato Com a dor Todos os dias E conversar Sobre ela Dizer Eu sinto tristeza Eu sinto angústia Eu sinto saudade Eu estou protestando Eu não suporto Mais isso Eu não aceito Porque esse verbo Não vai entrar Num processo De luto materno Uma mãe que perdeu Um filho Jamais vai aceitar isso Se a gente consegue Trazer isso A linguagem A gente aproveita A capacidade Que o próprio Sistema mental Neuronal tem De ajudar O enlutado No processo de luto Que é metabolizar A intensidade De todas Essas sensações Essa sobrecarga Emocional Ana Paula Também uma Você trabalha Com mães Tem esse grupo Protetor Das mães Que uma ajuda A outra Mas também A sua experiência Como mãe Você é mãe E aqui Passando um pouco Também Do luto Para a alegria Para a vida É Porque Tantas mães Que podem estar Em luto Com os filhos Vivos Também Não percebendo Que a vida Tem muitas Coisas boas Que a gente Tem que celebrar A vida Mesmo com Tristezas Como é Ser mãe Pois é Se a dor É o custo Do compromisso De amar Então no luto Aquele primeiro Nunca mais Tem condições De se transformar Num para sempre Dentro de cada um De nós E esse amor Que também Se expressa Na fé Na intimidade No vínculo Com a transcendência É o amor Que a gente carrega Desde que a vida Nasce Tem lá Eu te guardarei Nas tuas chegadas E nas tuas partidas A vida E o amor Compõem uma conjunção Quando nos tornamos Mãe Que é Absolutamente Transformador Eu sou suspeita Porque eu adoro Ser mãe E essa experiência De acompanhar A vida Crescendo É uma experiência Magnífica Eu acho que De qualquer maneira Em qualquer tempo Nós estamos falando Aqui também De Maria E eu lembro Sempre Das imagens Que a gente Acompanha De Nossa Senhora Sorrindo Para o Menino Jesus E muitas pessoas Dizem Olha O Menino Jesus O Menino Jesus E eu Desde menina Olhava para ela E eu pensava Nossa Que experiência Incrível Deve ser para ela Ser mãe dele Nossa Que experiência bacana E a minha avó Costumava dizer Eu perguntava Para a minha avó Assim Vó Por que a gente Reza o terço De bolinha em bolinha Quando eu era pequena E ela dizia assim Porque cada bolinha É uma rosa E quando a gente Morrer E chegar lá no céu Nossa Senhora Vai estar Esperando a gente Com o jardim Que a gente ofereceu Para ela Rezando cada bolinha Que era cada ave maria O pai nosso Então Explicação bonita É muito bonita Simbólica E a experiência De ser mãe É uma experiência Assim De semear E acompanhar Esse jardim Crescendo E florindo Pela vida fora Porque os nossos filhos Eles São sementes Do futuro Ana Paula Para concluir Deixe a sua mensagem Também Para as mães Que estão em casa Cada uma Com seus sentimentos A própria conversa Suscita dentro do coração Dentro das emoções Muita coisa O que você gostaria De dizer Para as mães Agora Como finalizando Bem É uma responsabilidade Tanto que o Padre Ezequiel Me dá aqui Eu acredito Muito Que dentro Dessa experiência Que a gente vive De trazer uma vida Ao mundo Que a gente Possa Entrar em contato Com essa experiência De verdade Perceber Todas as transformações Que ser mãe Nos traz Aproveitar Todas as nossas Experiências Para que os filhos Possam Também Crescer Frutificar Deixar A nossa própria marca E a nossa forma De amar Pelo mundo Porque uma das coisas Mais bonitas Que a gente aprende Na psicologia É que o amor de mãe Tem uma força Tão grande Não por acaso Nos hospitais Quando a gente Trabalha Com os bebês A gente Pede para a mãe Deixar sua camisola Para o bebê Que está lá na UTI Sentir o cheirinho da mãe Quando não pode estar junto Porque tudo Tudo que é da mãe Ergue Eleva Transforma Se nós temos Consciência Desse cuidado Através do tempo Nós estamos Construindo o mundo Também Um abraço Muito carinhoso Para as mães Muito obrigado Ana Paula Eu estava pensando Aqui que nós temos Que fazer Um programa Sobre o luto Especificamente Sobre o luto E não vai demorar Muito Nós vamos Te convidar Em outro momento Para falar Especificamente Continuar A nossa conversa Porque Num Brasil Enlutado Pelas mortes De covid E tantas outras Precisamos Ajudar Com a palavra Com aquilo que a gente pode As pessoas Deus te conserve Deus conserve A tua equipe Obrigado Por ser aquilo Que você é E pelo serviço Que você presta As pessoas É um enorme prazer Estar aqui Com o senhor E com toda a equipe Muito querida Também A gente de entrar Aqui na porta Já sente Essa áurea Maravilhosa Do Espírito Santo Obrigada Por beber Um pouco disso Com vocês também Muito obrigado E eu gostaria De convidar Para ainda ouvir Uma canção Que nós vamos cantar Para as mães Essa pode ser Para um casal Apaixonado Mas Ela pode ser Também Para uma mãe Porque ela diz muito Parece um menino Apenas você tem o dom De mudar Meu destino É só me tocar Com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo Não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você descobrir Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida Me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se ama Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você Descobrir Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida Me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Esquece Logo o coração Esquece Porque a gente Se ama